Eu não tô entendendo Eu mandei matar a Igona Quem é Igona? Tô revoltada, de saco cheio De cada hora alguém ficar me matando Uma morte diferente Vão tomar num cu, inferno Que saco Não tem o que fazer Fica inventando que eu morri, caralho Eu tô viva, desgraça Foi memes como esse sobre sua morte Que a influência Iago Namora Ficou conhecida nacionalmente Se eu ver picuinha Face news, coisas absurdas Com meu nome, eu vou derrubar o perfil Quem manda na sala? Igona Quem é a rainha? Igona Quem é que manda? A Igona Não tá assim, caralho Entre tantos vídeos que viralizou Um, em específico A deixou bastante conhecida Foi em um áudio Onde a mesma manda um fã apagar uma fake news Sobre sua morte Meu, apaga isso Apaga isso Apaga isso Tô avisando Meus áudios O que mais viralizou Que eu falando Meu, apaga isso Foi porque Há dois meses atrás Deu fazer uma viagem Pra Angra E essa viagem E essa viagem foi muito repercutida No Twitter E começaram a fazer várias fake news Que eu tinha morrido Tá repreendido Travou tudo Apagou tudo Perdi todas as conversas Quem tava falando comigo Manda mensagem de novo Ai, que ódio Eu também tô punta De inferno Após a viralização dos memes A mesma abre uma vaquinha online Para a compra de um iPhone E montar seu quarto Conseguindo a quantia em questão Iago Namora começou a receber convites Para marcar presença VIPs em festas E marcar viagens Até aí tudo bem Mas o detalhe é Que sabemos Que estamos em meio a uma pandemia E o que mais ouvimos em notícias E jornais É para evitar aglomeração E ficar em casa Principalmente se você for Uma das pessoas do grupo de risco Boa tarde, meus amores Como vocês estão? Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso Meu, tava por tudo Aquela festa traque Saí de lá quase 8 horas da manhã Aglomerei mesmo E recebe bem pra isso Beijo pras mais minhas Sim, eu vou aglomerar Vou pra aglomeração mesmo Após os vídeos viralizarem Onde a mesma Debochava da quarentena Iago Namora chegou a ser cancelada Pela internet Mas logo depois Ela retornou às redes sociais E prometeu que passaria a evitar Locais com aglomeração Gente, nada de boa tarde Não tô bem Não tô legal Só vim aqui falar Que minha conta Acho que conseguiram derrubar Porque não tô conseguindo entrar Tô fazendo o possível Impossível Pra tentar recuperar E é isso, gente Todo mundo me julgando Falando como se ninguém Tivesse nunca Furado a quarentena Ninguém saiu Ninguém pra curtir Sendo que eu tô vendo Gente criticando Falando Sendo que tava lá Na aglomeração junto Mas a hipocrisia Do ser humano É assim mesmo Mas deixe estar Eu entregar tudo Na mão de Deus Que me protege Não dorme O que vai ser Vai ser Entendeu? Mas só Um aviso eu dou Tudo de ruim Que tão desejando pra mim Pode ter certeza Que vai voltar Com força Pra vocês Vocês mesmo Que aqui se faz Aqui se paga E a lei do retorno Não falha Pode ter certeza Diz que ela não falha As pessoas Não tem nada Na vida Nada A única coisa que tem Que distrai Os outros Que é tirar Fazendo um tirão Pra derrubar Segunda vez Segundo Instagram Que eu perco Sabe Já Olha Me dá cada vontade Vontade de desistir De tudo Porque essa internet Meu Não dá Não dá Após toda essa confusão Parecia que Iagona Tinha aprendido a lição Mas as consequências De seus atos Só viriam Tempo depois No último dia 16 de janeiro Iagona Moura Deu entrada No hospital Tiradentes Zona Leste de São Paulo Com falta de ar Até então Todos achavam Que era apenas Uma crise de ansiedade Ou algo do tipo Mas o hospital É referência Em casos De covid-19 E o que todos temiam Aconteceu A influência Havia contraído o vírus Tão mal, gente Tive umas crises Essa manhã De papo de ar Ai, eu amei Muito grande E tô passando muito mal Ficava Falando Merda de Ai, de pandemia Ai, de quarentena Ai, de corona Ai, de covid-19 Na vida de vocês Ai Eu sou uma coisa Que eu acho que você faz Preto pra vocês Orarem muito por mim Gente Se eu pegar Que vai morrer É eu Não Mano Cuida da vida De vocês Velhos Infelizmente Devido complicações No quadro clínico A influência Veio a falecer Na noite do dia 27 de janeiro E a Gonamora brincou Chorou E agomerou Nos fez rir E o melhor de tudo Aproveitou a vida Como ninguém